É, não, sim, mas deixa eu arrumar uma hora dessa Highlight. Salve galera, Geração Carnaval diretamente aqui dos estúdios GC para o nosso grande especial Geração Carnaval 5 anos, pois é. E você sabe como surgiu a ideia, o nome do canal? Vamos saber agora. Alô, povão do samba, agora é sério. Olha o novo canal do YouTube chegando. Um canal de carnaval diferente de tudo que você já viu. Vamos reviver desfiles das escolas de samba do Rio e São Paulo com novas análises. Uma mistura de emoção, técnica, humor e muito mais. Inscreva-se agora mesmo e aguarde os primeiros vídeos. Ative as notificações e venha reviver o maior espetáculo da Terra. Então, na verdade surgiu como uma pequena brincadeira. Eu gosto de fazer memes, montagens e alguns amigos sabem disso. E eu peguei o áudio de um senhor chamado Luciano e coloquei como se ele estivesse narrando o desfile. Nossa, para a alegria geral, todo mundo gostou. Qual foi esse vídeo? Foi isso aí, ó. Agora parece ser uma coisa belíssima na minha frente. A primeira porta, a banda... Ai, que tudo! Essa roupa vermelha dela com pompons vermelhos. Esse costeiro branco. Ela tá solando, Adriane. Ai, ainda bem. Uma coisa boa nesse desfile. Desejar os parabéns à geração carnaval, sinfoninhos. Gente, eu fico muito feliz. É um canal que eu amo. E eu acompanhei a criação do canal lá no embrião. Eu fazia parte de um grupo de amigos no WhatsApp, amigos queridos. E faziam parte desse grupo também o Luciano e o Wilton. Aí, um dia, o Wilton jogou no grupo um videozinho. Ficou todo mundo assim, meu Deus, e tem isso? Ele editou um áudio do Luciano quando ele via o desfile da Estácia de Sá 91. E ficou cómico. A gente ria no grupo. A gente ria. E a gente falava, Wilton, isso tem que ir pra frente. E foi. Que bom! Ali começava a geração carnaval. E hoje temos esse canal querido, maravilhoso, que fala de escola de samba. Que coisa boa. Aí eu falei, bora, Luciano. Pra gente colocar pro público que ama as escolas de samba as nossas ideias. A águia, eu acho bonita tal tudo, mas eu acho que ela tá meio sonolenta. Mas eu gosto dela. Eu acho ela bonita. Então, o nome, né? Geração Carnaval. Na verdade, não foi tão fácil eu escolher. Mas um dos primeiros que eu já tinha em mente, essa palavra geração, eu acho que ela é contemporânea, eu acho que ela é pra todos os momentos. E aí, junto com o Luciano, a gente foi arquitetando e falou, vai ter que ser geração carnaval mesmo. Chegou a hora de eu mudar. E ter a bandeira do samba. Agora a mangueira. Ó, gente. É um nível tão lá em cima. É tão lá em cima que não dá nem pra explicar. Não, é engraçado que nos primeiros vídeos eu falei, o que será que o pessoal vai pensar, hein? Bom, gostaram muito porque foi uma ideia muito diferente. E era essa ideia mesmo, de passar algo inovador. A nossa visão, a visão do público. E aí, essa comissão de frente entrou, a guerrida. E é impressionante, gente. Eu fico até emocionado só de ver essas imagens. Olá, pessoas. Então, o Luciano, a gente veio se conhecer em 2013, com amigos em comum. Lá na arquibancada do Setor 3, da Sapucaí, eu comecei a ouvir um assunto muito interessante. Falei, nossa, bacana. E a gente começou a trocar figurinhas sobre vários desfiles antigos. E ali eu comecei a perceber, eu falei, nossa, isso dá carnaval, né? Façam suas fantasias e venha cair na folia. Com quem? Lu Pietro. E aí, junto com a minha ideia e com a desenvoltura e o jeitinho do Luciano que é a sua dele, as pessoas foram percebendo o diferencial que é o Geração Carnaval. Joãozinho 30, gente, na veia. Esse desfile é clássico. E com o crescimento do canal, eu falei, olha, vamos personalizar mais ainda, Luciano? Ai, esse clássico da Mungueira, gente. Foi aí que eu lancei a ideia. Você acha de ser chamado Lu, Lu Pietro? E eu vou ser chamado de Uiu, Uiu Antero. A gente topou e embarcamos nessa. Então vamos, vem com a gente. Nossa, foram muitas resenhas bacanas. A gente se divertia muito. Luciano em Campinas, eu aqui em São Paulo. E a gente fazia toda a montagem, toda semana. Era difícil, porque as rotinas são diferentes. Mas o que era engraçado era. Nossa, muito bom. Luciano foi um parceirão. E nessa época... Ai, que delícia essa ala dourada, amarelo. É um jubilhão. Delícia. Ai, como eu queria estar lá nesse momento. Olá. A gente está trazendo aqui agora um desfile de 2018, atual, para tirar uma teima. E com a aceitação do público junto ao Geração Carnaval, todo mundo foi trocando visões com aquele nosso jeitinho. Adoro. Palmas. E com gritinhos. Pois é, a saída do Lu. Todo mundo perguntou. Isso era nítido. Lu saiu por causa de outros projetos, outra vibe dele. Mas ele carrega o Geração Carnaval com muito carinho. E ele foi o primeiro convidado a participar aqui do nosso especial GC. Ele está super bem. Está super feliz. Ele frisou que é muito grato ao Geração Carnaval. E, Lu. Beijo para você, querido. Bom. Mas, à medida que o público foi entrando, o próprio público pediu. Bora aumentar isso aí. E aí foi de 2 minutos para 6 minutos, 9 minutos, 13 minutos, até chegar nos 20 minutos. E a média é meia hora, há 40 e tantos minutinhos, para a gente pegar todos os detalhes dos desfiles. Essa parte da entrada da Mangueira. Olha só. Segura aí. Nossa, sensacional essa entrada da Mangueira, hein? Pano da costa branco. Algumas segurando bandeira pequena do Império Serrano, como vocês veem. Roupa volumosa. Eu acho bem bonitas, viu? É divino, gente, ver baianas assim, desse estilo. Gosto muito. Ah, e é muito bom, gente. Eu amo fazer resenha, porque a gente pega aqueles desfiles emblemáticos, que fizeram história, que fizeram bonito, icônicos, tanto de São Paulo como Rio. E aí a gente vai incrementando, personalizando o vídeo do nosso jeito. Exaltando essa grande manifestação cultural. Levemente, como se estivesse no fundo do mar, e a gente vai assim, flutuando, né? Nossa, essa estrela mora no coração de cada independente. Merece até uma tatuagem. Eu vou pensar no caso. Poderoso, né? Poderoso, ainda mais com a iluminação sobre ele aí. Meu pai do céu. As composições tocando, o violino. E quem estava lá podia apreciar de perto essa obra, que é a coroa da Grande Rio. De maneira reformulada e de acordo com o enredo. E hoje eu posso dizer sem erro que a resenha é uma das bases do penal. Porque a gente está retaginando os desfiles, tanto antigos como novos, da visão do público, como eu falei. É o seu olhar junto com o nosso. E aí, trocando figurinhas, todo mundo relembra com muita nostalgia esses maravilhosos desfiles. Primeiro de todos, o top 5. Quando a gente teve a ideia, foi para dar um quebra nas resenhas e colocar esse ranking que muita gente pede. A gente vê muitos vídeos na internet assim, né? Top 5 de música, de artista. E dentro das escolas de samba, a gente tem vários itens para colocar como top 5, né? Então vamos nessa! Top 5 de música, de artista. Boa noite Brasil, boa noite para o mundo. Eu estou muito emocionada, mais do que nunca. Realmente uma super sacada do Paulo Barros, né não? Trazendo para o carnaval uma tendência nova para o desfile de escola de samba. Era bonito, paca! O povo vai cantar, principalmente porque tem um apelo, além da machinha, do porro, hein? Eu vou tomar o porro de felicidade! Essa escola que é a raiz de samba, me fez com essa machinha descarada, sem vergonha. Eu estou partindo contra a machinha, não contra a escola. Baú GC, Baú GC surgiu antes mesmo da saída do Lu, apresentei a ideia para ele, falei, olha, quando você não puder, eu posso narrar. Por que não? A gente entende de escola de samba, a gente vai trocando ideia com o público e vai aprendendo. E eu trabalho com produção há anos. Mas se falarem assim, olha, você tem que fazer a parte artística, eu falo que não, né? No início foi um pouco difícil, porque cada um tem a sua característica. E na verdade eu fui descobrindo aos poucos com vocês. Se está legal, se não está, até a gente deixar do nosso jeito, incrementando da forma mais natural possível. E a expressão dela é como se fosse uma águia-mãe, né? Saudando aí o público da sapocaia. Vê se a gente tem condição. Eu nunca vi algo tão celestial na avenida como esta fantasia. Não, só aprecia. União da Ilha, 1998. Fatumbi, a ilha de todos os santos. Grandes notáveis, sim. Todas as escolas de samba, elas têm a sua importância. E no mesmo estilo da resenha, para não fugir do estilo do canal, eu falei, bom, vamos encaixar aquelas escolas que muitas das vezes fazem melhor do que algumas do especial. E para representar melhor o amor e o casamento nas novelas, a Ione Sete, Bruno e Paulo Goulart. Ela está chique, menino. O Paulo sempre assim, comunicativo, simpático. É a carruagem do Deus Sol, trazida por cavalos alados. Ih, que cavalos! Essa alegoria para a época é um abuso, tá? Ainda mais para Cabo Sul, porque os olhos eram mais voltados para as ditas, entre aspas, grandes. E agora o quadro que vocês adoram de paixão. Surgiu assim. Eu prestei para o Lu o programa já pronto, o programa piloto, com abertura, e o nome não colou. A princípio, a gente meio que ficou na dúvida, por questões críticas e tal, mas vamos colocar para ver o que vai acontecer? Não deu outra. Todo mundo adorou, pediu o segundo, o terceiro. A primeira abertura não tinha os ferrois. E uma vez eu em casa lembrei dos ferrois, me incomodaram demais. Eu falei, bom, no primeiro programa não teve os ferrois, a parte do segundo terá. E é um quadro muito divertido, que eu faço com muito prazer, dou muita risada. Tijuca 94. Aumenta de muito com gosto, a fantasia da condição de emprego. É um achato. Para com isso, vai inventar o raio que a pasta. Dúnia, essa é a bipolaridade onde a gente vive, que o ter, o ser, é muito importante, muito forte no momento. O pai e a mãe, quando há um encontro dessa bipolaridade, nasce o ter, o terceiro, que é o filho, que é o produto, que é o novo. Enfim, gente. Ah, é cansado desse desfile. Pelo amor de Deus. Os carnavalescos, eles adoram, tá? Alguns colocam até no barracão, olha só, pra todo mundo assistir. Eu acho isso muito bom. Super divertido. Conseguimos aprender com os nossos erros, os erros dos nossos colegas. O carro da dentadura chegou, meu povo, então eu jogo pra você, Mauro Quintalhos. Que fez esse carro. E dentro desse desfile, nós temos o carro da boca. Sim, o carro da boca, que era um grande articulador, que tinha uma dentadura, que abria e fechava. E assim, é o quadro que mais dá trabalho, porque é um quebra-cabeça. A gente tem que sintetizar muita coisa. Tem que tomar cuidado também com certas pontuações, tá? Não é crítica. Pontos de vista de nós, o público. E aí, sai um vídeo que vocês gostam todo sábado. E é gratificante. Gratificante porque a gente vê relatos de pessoas que falam mesmo, abertamente, olha, o canal me ajudou muito na minha depressão, não pulou, é divertidíssimo, eu dou muita risada. É o meu momento da semana. Então, isso não tem preço, né? Porque os preços estão tão absurdos quanto a concepção desta fantasia. Vai, pernigeio. Cinco! Vida da puta! 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 Xoxa, capenga, manca, anêmica, frágil e inconsistente. Agora a Maria brigando com a diretoria da escola. Não, ela tá chorando. Eu quero saber, sim, o que aconteceu. Eu vou lá. Gente do céu, essa camisa. E por que não deram uma equipagem oficial do Flamengo? O grão de bico. Aí você faz um bico, né? Quando vai pegar a fantasia. O juiz Margarida, hein? Eu achei a melhor coisa do carro. Imperatriz, porra! Teve uma componente que veio vindo e pá! Se estatelou no chão, coitada. É, teve uma época que o quadro já tava cotado pra sair. Mas eu pensei e falei, bom, a gente tem que entender o público. É o público que vai decidir. E uma vez, aqui no barzinho em São Paulo, eu tava sentado e uma pessoa chegou muito de repente, sentou na minha frente, ficou me olhando, tá. E ele começou a agradecer muito, quase chorando, agradecendo pela existência do quadro, do canal, porque ajudou muito nos momentos difíceis dele. Você tá assistindo, você sabe quem é, né? Então, a partir daí, eu falei, não, eu não posso deixar mais de 20 mil pessoas esperando toda semana o quadro. E principalmente nessa transição. Eu mesmo fazer as narrações, né? Complicadíssima, torta, com plumas, caindo, né? Queremos sair correndo. Gente, não podem fazer isso com o casal, não. Mesmo sendo o segundo. Supervisão. Agora pra essa roupa. Eu tava aqui, ó, começando a estudar. O que é que eu vou assistir? Então, nada é à toa nessa vida. Eu acho que quando a gente muda, a gente muda porque tem que mudar. E o quadro virou, colou ou não colou, uma pergunta, e na verdade a gente joga pro público os desfiles, que em algum momento a gente sabe que tem algo que não deu certo, mas a gente coloca se cola ou não. Começou a partir do 101, nessa virada do não colou sempre o 101, porque vocês comentaram em alguns desfiles dizendo olha, esse desfile colou, não era pra estar no quadro. Então, hoje cabe qualquer desfile mediano que aí você vai dizer se cola ou não cola. Então, pelo crescimento do não colou, a gente foi colocando algumas inserções diferentes. E numa delas eu falei, eu vou brincar aqui contrariando o senhor Loupietro, né, das opiniões, pra ficar uma coisa bem sarcástica. e a princípio era só uma voz. Oh, minha gente, olha só, ficou sem a patinha, o condor. Você quer cuidar dele, Loupietro? Não. Uma vozinha lá de fundo, e que depois todo mundo, não, essa voz tem que aparecer, chamava de formiguinha, de joaninha. Então, aos poucos, foi surgindo um novo personagem. E quem escolheu o nome, vocês. E, na minha pausa lanche, eu estou comendo carne louca. Adoro. Pra combinar com o tema, geral gritar, já é, já é. Uh! Eu já estou aqui. Não poderia vir de outra coisa, senão de palhacito. Oh, minha gente. Como a gente falava muito no quadro dessa questão de pipolino, foi escolhido um pipolino, e hoje eu chamo, carinhosamente, de pipol. Não é mesmo, pipol? Eu estou vendo você daqui. É sim. Pensou que eu não ia participar dessa festa. Ai, meu Deus. Tá. Eu vou continuar do jeitinho que eu sou. Não concordando. Tá, querido? Simples assim. Adoro. Então, tá bom. Manda um beijinho pra todo mundo. Vai. Geração Carnaval 5 anos, oh. Beijinhos. Pois é, todo mundo adora. E é muito bom a gente fazer algo que o público recebe com carinho. E a base de tudo, que são vocês. O público que desde o início tá com a gente. Olha, tem gente que é desde o primeiro vídeo que vocês viram aí de abertura, tá? Até hoje com muito carinho, com muita euforia. E toda semana esperando os nossos vídeos. Tanto a resenha, como o Colô No Colô. E às vezes top 5, especiais. Então, esse público tá aqui. Os membros GC e amigos vão dar o seu recado. Vai lá, moçada. Parabéns, vou cantar. Vem pro GC, vamos comemorar. Tô aqui no trabalho, foi exatamente aqui em 2020 que eu conheci o canal Geração Carnaval. E trouxe alegria, trouxe informação, trouxe descontração. E aí eu pude ficar mais feliz, né? Passando pelo isolamento, trabalhando muito. Quero parabenizar o Will por um trabalho maravilhoso que você faz. Te adoro, um grande beijo. E vida longa esse canal, tudo de bom. Muito samba, muita nostalgia, muita alegria. Beijos. Não tem lugar melhor pra comemorar aniversário. Grinando aqui, ó. Cinco anos de muito sucesso. Obrigado por toda a alegria. O Geração Carnaval. Fala, galera do Geração Carnaval, que é o Diego. Venho aqui desejar os parabéns por esses cinco anos de canal. Que alegra já a minha vida durante quase menos os dois anos e meio. E aí eu vim conhecer alguns termos engraçados que eu não conhecia. E que possa ter mais cinco, mais cinco, cinco anos pra alegra a nossa tarde. Beijo. Meu nome é Everton Domingos. Quero dizer que eu sou muito feliz por participar do grupo. E você que acompanha o grupo, né? Seja membro, seja seguidor do canal. Vale muito a pena. A gente fala das nossas paixões pelas escolas de samba, né? No grupo do WhatsApp. E eu também tô aqui pra mandar os parabéns. E que o canal tenha sempre muito axé, né? E sobreviver mais 50, 100 anos, seja o que for, né? Sempre pelas escolas de samba. Um beijo grande. Parabéns, Geração Carnaval. Salve, Will. Salve, galera que acompanha o Geração Carnaval. Aqui é o Felipe Garcia, passando pra parabenizar o canal pelos cinco anos. Eu acompanho desde fevereiro de 2018. Me apaixonei e não largo mais. E que venham longos anos de existência aí do canal, né, Will? Pra fazer a gente se divertir cada vez mais. Valeu, um grande abraço. Meu nome é Gabriel Nonato. E o GC me traz uma diversão sexta, sábado e domingo. E eu conheci o canal pelo Não Colou. E foi a primeira vez que eu vi, eu falei, olha, eu gostaria desse canal. E agora vai ser muito... E parabéns, Will, que foi unido pelos cinco anos de canal. Vocês fazem a alegria nossa do final de semana. Beijo, Raquel Gabriel. Coitada. Desaplaudida total. Meu Deus, pela margem. A gente mal chegou no Carnaval 2023, já não sei pra 2024. Tá adiantado aí, velho? Olá, Guilherme Demortoli aqui, desejando ao Wilton uma geração carnaval. Parabéns e felicidade. Muito axé por esses cinco anos de GC. Vocês que acalentaram nosso coração, principalmente no período da pandemia. E o meu primeiro vídeo, ó, é esse aqui, ó. Não colou 14, um abraço. Parabéns, canal Geração Carnaval, pelos seus cinco anos. Que esse seja mais um aniversário entre muitos que ainda estão por vir. Que o canal continue trazendo informação, alegrias e rebuscando antigos carnavais. O meu quadro predileto é o Não Colou, que foi o quadro do qual eu conheci o canal. E hoje ele é um dos meus quadros prediletos. Muito obrigado e meus parabéns, GC. Amo o canal, sou apaixonado. Amo as resenhas, amo o Não Colou. Me faz rir, Itaquera Alto Astral. Sou apaixonado, conheci o canal na resenha do Peguei o Ita no Norte. Uns quatro anos atrás. E olha que eu sou tijucano, pimpolino, sou apaixonado. Rio, passo mal de rir mesmo. Adoro muito, é um aprendizado enorme. Will, parabéns pelo canal, você merece. E é isso aí, um grande abraço. Olá, Will, saudações. Saudações também a todos que acompanham o canal Geração Carnaval. Hoje estou passando para desejar os parabéns pelos cinco anos de caminhada. Os cinco anos do canal Geração Carnaval. Deus abençoe essa caminhada maravilhosa e continue levando para nós essa alegria do Carnaval, essa alegria que o canal transmite para nós, a alegria que você mesmo transmite aí nas suas apresentações, nas suas lives. Deus abençoe o seu trabalho, Deus abençoe o canal, Deus abençoe tudo aí que você for realizar para os próximos anos e que perdure por muitos, muitos anos. É o que eu desejo e que você tenha uma caminhada abençoada hoje e sempre. Parabéns, parabéns pelo trabalho e muitas realizações. Deus abençoe, fiquem com Deus. Olá, galera. Eu sou o Laércio, seguidor do GC, amante, incontestável do Não Colô, meu quadro favorito. E é meu vício de todo sábado. Amo, parabéns pelos cinco anos, sucesso, prosperidade e que venham muitos seguidores. Venham você também para o GC. Um beijo no coração. Essa boca me lembra a boca da Cacilda, da escolhia do professor Raimundo. Cacilda. E aí, pessoal do Geração Carnaval, aqui é o Luiz Santana Lima, passando para desejar um feliz aniversário para o canal. Cinco anos de GC. Acompanhar os desfiles aqui pelo canal é muito legal. Cada comentário, cada coisa divertida que a gente vê. Os comentários do Pipolino, né? Os melhores desfiles. Os desfiles que não deram tanto certo. Tudo de bom esse canal. Valeu, GC. Que venham muitos anos mais. Oiê, estou aqui para parabenizar o canal Geração Carnaval pelos cinco anos de existência. Luiz, parabéns pelo trabalho maravilhoso que você fez, faz e vem fazendo. É maravilhoso o seu canal. Adoro o quadro. Colou ou não colou? Porque a gente acha que aquele desfile... Caramba, é um desfile tão bom! Aí a gente vê a fundo com a sua narração e a gente... Hum, acho que o desfile não colou mesmo, hein? Parabéns pelo seu trabalho. Continue assim. E que é maravilhoso, viu? Um beijão. Prazer novamente encontrar vocês, agência do Geração Carnaval. Aqui quem fala é o Rogério Demetrio da Sociedade Rosas de Ouro. E fã desse canal. Que assim como a festa do povo, traz arte, cultura, informação e beleza. Para nós e para essa sociedade muitas vezes oprimida. Por meio de todos os seus quadros, desfiles que ainda não conhecemos ou que na época não notamos, como deveríamos. E que este canal possa comemorar ainda muitos jubileus. Obrigado. Ah, minha filha, vai! Gente, licença que eu tô fazendo a comida aqui. Você não repara o barulho no fundo nada. Ai, cacete! Desculpa, gente, então. Bom, eu gosto muito do canal de Geração Carnaval porque eu acho que além de ter o ano inteiro vídeo sobre escola de samba, que é uma coisa que eu amo. Eu acho que você tem um show ali de cultura e de fatos que você não recebe nem no desfile. E acho que ao mesmo tempo que eu me reconectei, passei a desfilar no Rio, na Mangueira, eu também passei a me conectar a alguns canais de carnaval. E pra mim, Geração Carnaval é o melhor de todos. E ainda, depois que eu virei membro, não tenho nem o que falar. Um beijo. Parabéns, Geração Carnaval. Cinco anos maravilhosos resgatando a memória dos grandes, dos inesquecíveis carnavais. Eu fico muito feliz de poder contribuir pra essa história maravilhosa desse canal que fala de uma das minhas maiores paixões, que são os desfiles das escolas de samba. E que a gente continue nos próximos cinco, dez, quinze anos, fazendo a alegria aqui de todos os amantes do carnaval. É muito bom poder finalmente vir aqui no Geração Carnaval falar da minha outra grande paixão, que é a mocidade alegre. Eu, como um bom sambista, tenho duas escolas que eu amo muito. Aqui no Rio, é o Acadêmicos do Salgueiro. E em São Paulo, a morada do samba. Alô, alô, pessoas da Geração Carnaval. Aqui é o Alisson Mota falando. Eu tô passando aqui pra dar os parabéns pra esse canal que a gente ama tanto. Parabéns, Geração Carnaval. Ao longo desses cinco anos, vocês desabrilhantaram a nossa cultura popular, enriqueceram a festa e foram super importantes pra manutenção da cultura viva do carnaval. Sobretudo nos tempos de pandemia, com os quadros, não colou, com as lives, com as resenhas, enfim. Uma contribuição inestimável pra festa e vocês estão mais do que de parabéns. O Wilton, beijo grande. Ah, hein? Parabéns, Geração Carnaval, cinco aninhos. Chapeuzinho de Barroca Zona Sul, quando eu desfilei em homenagem à Tereza de Benguela. E a camiseta do Minha Gente com o Pipo. Que coisa boa. Parabéns, GC, que venham mais cinco, dez, vinte anos. Galera, pra quem pediu um pouco de bastidores, aqui é o programa, a nossa timeline, fazendo os vídeos. Aqui eu não colou, tá? E aí a gente vai fazendo toda semana, a alegria de vocês. Aqui a abertura, olha só. É, trabalhão, trabalhão toda semana, com muito, mas muito carinho. Ó, pessoal, a gente tá num cantinho especial, onde esse nino, eu venho do Bruno Marcassini. É, um dos primeiros seguidores do canal, tá sempre com a gente, mesmo, GC, a gente se fala sempre, a gente dá muita risada, né, Bruno? E tá guardado ali com muito carinho, olha que da hora. Por que será que é verde, hein? Quem, qual será a escola do Dito Cujo aqui? Aqui é o meu cantinho do estúdio, Geração Carnaval. Algumas coisas bem retrô, né? Por que será? Livros, muitos livros, revistas, ó. Pra quem vai na Sapucaí, tem o roteiro de desfile. Eu tenho vários guardados aqui, ó. Certo? Aqui alguns presentes que eu ganhei de alunos, de pessoas queridas. O meu pequeno acervo, ó a minha sobrinha lá. O meu pequeno acervo de DVDs. Alguns projetos que eu fiz também com crianças, em escolas, tá? DVDs de carnaval. E aqui em cima, olha só. Essas cores. E chapéus alguns. Dos que eu desfilei. Esse aqui foi na Gavião de Tafiel, 2018. Lá, lá, lá. Sou o Henrique Guerreiro. Sou o Gavião. E aqui, 2016. Vila Maria. Olha que pedrarias muito preciosas. Alexandre de Mousada, tá? E aqui, Sidney França. Olha só. Oi, gente. Ó, tamo aqui. Direto da Marquês Sapucaí. Pra desejar parabéns pra todo mundo do Geração Carnaval pelos 5 anos, né, Miguel? 5 anos, isso aí, gente. Siga em frente, continue, que a gente quer rir, rir, rir muito. Porque sabe que um dia no Rollo deu ruim com a gente. Tô louco, tá? Deu ruim também. Beijo, gente. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco anos do canal Geração Carnaval. Gente, parece que foi ontem. Eu estava navegando na internet, porque eu achei um vídeo do Carnaval, mas de um vídeo diferente. Que tinha uma amarração diferente, uma abordagem completamente diferente, com muito bom humor. Parabéns, Geração Carnaval. Cinco anos levando alegria e fazendo com que as pessoas matem um pouquinho da saudade do Carnaval ao longo de todo o ano. E toda a equipe recebam o meu abraço, o meu carinho. E que essa data se repita por mais cinco, mais cinco, mais cinco. Muitas resenhas, não colou, enfim. Viva o Carnaval! Viva o Geração Carnaval! Oi, Brasil! Daniela, a Patrícia na área, passando para dar um recado muito especial. Porque a turma do Geração Carnaval está comemorando cinco anos, produzindo um conteúdo que a gente adora, que a gente curte. Então, quero deixar aqui parabéns para essa equipe. Um beijo para o Rio e para todo mundo. Desejo muitos e muitos anos de Carnaval para vocês. E para a gente que vai continuar aí de olho no trabalho de vocês, viu? Muito sucesso e parceria sempre. Adoro vocês. Parabéns, parabéns pelos cinco anos. Um beijo! Salve, salve, Geração Carnaval! Alô, Wilton! Parabéns pelos cinco anos de entretenimento, de leveza do Carnaval de São Paulo. Eu sou um fã declarado do canal, assisto todos os vídeos, adoro não colô. Adoro ver os conteúdos de vocês. E desejo muito sucesso nessa trajetória de vocês. Que o Carnaval tem muito a ganhar com os conteúdos que vocês postam aqui, tá bom? Um grande abraço! Fala, Geração Carnaval! Fala, Wil! Estou aqui para parabenizar vocês pelo belíssimo trabalho que vocês fazem em prol do Carnaval, em prol da nossa cultura. Vídeos que a gente se diverte bastante. Então, estou aqui em nome do Fala Galera. A Renatinha também adora vocês. E desejamos tudo de bom. Que venham vários e vários anos para vocês, tá bom? Contem sempre com a gente. Tamo junto! Ô, minha gente! Quem é que está fazendo cinco aninhos? É o Geração Carnaval! O Geração Carnaval, que é o canal com mais musculatura dessa festa. Parabéns a todos! A gente segue se divertindo. Segue sempre apaixonado pelos projetos de vocês. O Wilton Antero, toda a turma. Parabéns por tanta alegria e por levarem essa paixão pelo Carnaval de modo tão especial. Um beijão enorme, com muita musculatura. Viva o Geração Carnaval! Alô, alô, galera do Geração Carnaval! Já são cinco anos de canal, que maravilha! Cinco anos de valorização dos artistas, cinco anos de diversão, cinco anos de análise da nossa festa, da nossa paixão, que é o Carnaval, que é o Desfile das Escolas de Samba. Então, deixe um abraço aqui e que venham mais cinco, mais dez, mais vinte, mais cinquenta anos, tá bom? Um abração pra todo mundo que faz o Geração Carnaval, pra todo mundo que assiste o Geração Carnaval e deixe o seu like, enfim, colabora com o canal, tá bom? Um grande abraço, galera! Cinco anos, Geração Carnaval! Parabéns, parabéns, Vida Longa, esse canal tão incrível que tem a missão de valorizar o maior evento de cultura popular desse país, que é o Desfile das Escolas de Samba. Parabéns a toda a equipe e o meu desejo, enquanto sambista, é que o canal tenha muitos e muitos anos de vida, porque nós merecemos e queremos sempre o contato com essas pessoas que tratam com tanto carinho as nossas queridas escolas de samba. Valeu! Alô, meu povo! Aqui é Kaique Marotti, passando aqui para parabenizar esse canal lindo que faz um trabalho impecável e que realmente cola no nosso coração. Parabéns, cinco anos de existência, de muito sucesso e de muitas histórias boas pra contar. Eu tô aqui direto do AIMB para emanar todo axé e positividade pra que sejam cinco, dez, quinze anos de sucesso. Parabéns, Geração Carnaval! Eu amo vocês! Alô, Geração Carnaval! Nós, do Regulado e Vê, estamos aqui para desejar parabéns pra vocês! Muito obrigado por divulgar o maior espetáculo da Terra! Parabéns, Geração Carnaval! É, e não poderia faltar quem faz a festa, né? Carnavalescos, artistas, sem vocês não tem show! Estácio 2016, Carnaval Salve Jorge Guerreiro na Fé, um momento muito importante da minha carreira. E ficou uma coisa mais engraçada também. A Catarina de Messe e os Tampinambôs e Tabagé, que são os nomes afancesados dos índios. Salve os afetos! Quem está falando aqui é o compositor Felipe Filoso, parabenizando o canal Geração Carnaval, mais um aniversário, vida longa! Alô, meu amigo Will! Parabéns! Salve os afetos! Fala, meus amigos do Geração Carnaval, eu sou o Thiago, diretor da São Clemente, e estou aqui para parabenizar vocês pelos cinco anos de canal. É muito importante que vocês continuem do nosso lado, claro, para a gente poder mostrar para o mundo da nossa cultura que o Carnaval tem que ser levado a sério. E é isso, muito sucesso para vocês, fiquem com Deus! Parabéns para você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns, Geração Carnaval, por mais um aniversário, pelos cinco anos. Felicidade, muito sucesso para vocês. Um abraço! Olá, amigos, meu nome é Mauro Quintaz, e eu sou o atual carnavalístico da Unidos do Porto da Pedra. Canal Geração Carnaval, fazendo cinco anos. Meus parabéns ao Will, Antero. Parabéns pelo empenho, pela originalidade, pela informação. Que você continue assim por mais 50 anos. Parabéns, Geração Carnaval. Parabéns, Will, Antero. Fala, meus amigos do canal Geração Carnaval. Aqui quem vos fala é João Vitor Araújo, carnavalesco do Paraíso do Tuiuti, passando aqui para parabenizar essa página tão maravilhosa, que foi tão importante para a gente, principalmente durante a época da pandemia, e que agora completa cinco anos, mostrando o que colou e o que não colou no Carnaval do Rio de Janeiro e de São Paulo. Então, a todos os integrantes, a todos os responsáveis pelo canal, meu amigo Will, um beijo, e que venham mais cinco, mais dez, mais quinze, mais vinte, trinta anos. Falar de Carnaval é sempre muito bom. Um beijo. Só gente boa, né? Muita gente era pronta aqui, mas não deu porque o Carnaval está chegando, gente. Então, não deu para gravar, mas, ó, Adriana, tantas pessoas maravilhosas. Beijo para vocês e obrigado, de coração, por estar com a gente sempre aqui no canal. E agradecer a todos vocês, de coração para coração. Já era um desejo meu realizar esse trabalho, esse trabalho de produção das escolas de samba, e que, na verdade, aconteceu naturalmente. Não acontece naturalmente. Às vezes, as mudanças levam a gente para outros pensamentos, será? Mas, quando a gente vai entendendo o destino, digamos, as coisas fluem. Então, hoje, o Geração Carnaval é a minha grande paixão, é o meu orgulho, né? Onde, junto com vocês, a gente faz alegria. Eu costumo dizer o seguinte, o Geração Carnaval não é meu. O Geração Carnaval é meu. De todos vocês, quase vinte e seis mil inscritos, se Deus quiser, a gente vai chegar no INSEM e vambora, idealizando e, assim, formalizando a nossa opinião com muito, mas muito respeito. E, claro, exaltando essa grande festa, que é a Escola de Samba. Porque, quando a gente entende a essência de uma Escola de Samba, a gente não deixa nunca mais, né? Escola de Samba, como o nome já diz, é uma escola que você aprende. Aprende a ser mais humano, aprende a compreender o ser humano, aprende que nós devemos ser felizes, aprende que sempre, na vida, a gente depende um do outro. Uma Escola de Samba não se faz só de carnavalismo, não só de bateria, né? Então, o canal Geração Carnaval agradece a todos vocês, o público e quem faz essa festa. Juntos, a gente é muito, mas muito feliz. E a euforia vive em nossa vida com tudo que a gente tem direito. Beijo, gente! Obrigado de coração! Fiquem o ano todo com a gente! Geração Carnaval! Nós somos da melhor geração! A Geração Carnaval! Valeu! Amor, 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 amor É só você que constrói A ação da minha vida!